pessoal beleza dica bacana pra vocês vou ensinar pra vocês como imantar uma chave de fenda como tornar uma chave de fenda comum com um imã, beleza? veja que não tem imã, tá? não tem imã, olha minha mão não tem imã na chave, a gente vai usar apenas uma ponta de fio galera, a gente vai enrolar essa ponta de fio na haste da chave de fenda, tá? quanto mais enrolar, mais potência vai ter o imã, tá? a gente vai dar um curto aqui na bateria, olha só observe que não tem nada na mão, tem apenas a chave de fenda com o fio imiado, beleza? vamos ver se funcionou galera olha aí, tá melhor a chave de fenda ali olha aí, olha o mistério funciona ou não? funciona alguma dúvida? vamos pegar outra chave essa chavinha aqui é uma chave nova, tá? também não tem imã, olha, nada de imã, olha, nada de imã, tá? fazer o mesmo procedimento, enlinhar o fiozinho quanto mais emlinhar mais imã vai ter e vamos furtar novamente na bateria aqui galera, ó apenas a chave linhada no fio, olha só beleza? vamos testar agora se funcionou? tá aí, não tem nada na minha mão, apenas a chave de fenda e tá aí o índio, beleza? dá uma moral pra nós, inscreve no canal da Boxe compartilha o nosso conteúdo e like nossos vídeos tamo junto, abraço